É um ditado muito certo, quem ama nunca esquece Quem tem seu amor instante, jara, suspira e padece Coração sofre bastante, saudade no peito cresce Se você tem outro amor, seja franca e me esclarece César, faz o seguinte, solta essa sanfona, larga essa sanfona Chega pra cá, Luciano! Tô chegando e vem contar essa história pra galera aqui Eu amo essa história, eu amo Pra acessar essa bota O rapaz com sua viola vem chegando do interior Com chapéu de boiadeiro e traste de lavrador Tem um prédio em São Paulo, entrou no elevador Também entrou uma moça igual um botão de flor